Então, a gente vai falar agora sobre função motora somática e neurônios motores, né? Então, um pouquinho mais de informações a respeito, né? Começar a detalhar um pouquinho mais a respeito de tudo isso que a gente falou até agora, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Como é que acontece a contração muscular, o detalhe? A gente já viu, né? Como que esses detalhes todos acontecem. E aí, a gente vai ter a seguinte característica, né? Então, pra esse controle motor, vai ter a transmissão, né? Aqui da informação neural, certo? Essa informação neural é transmitida da medula pra fibra muscular esquelética, ok? Que é aquela união, né? Do neurônio com a fibra muscular. E com isso acontece a contração muscular. Então, isso aqui tudo a gente estuda naquele mecanismo de contração muscular, tá? Isso aqui que a gente estuda. Lembra que eu falei que, pra já guardar o tal do moto neurônio, alfa? Então, a gente precisa aprender uma coisa aqui que é importante. A gente tem o moto neurônio inferior, certo? O moto neurônio inferior é aquele que sai da medula, ok? O moto neurônio inferior, gente, existem dois tipos de moto neurônio inferior. A gente vai ter o moto neurônio inferior, alfa, e a gente vai ter o moto neurônio inferior, gama, tá? Então, a gente tem o alfa e a gente tem o gama. Quando a gente fala em contração muscular, que chega o potencial de ação lá na fibra muscular e tudo mais, a gente tá falando, pessoal, do moto neurônio alfa, tá? Então, a gente tá falando do moto neurônio alfa, que é o que a gente tá... Desculpem, é o que a gente tá vendo nessa figurinha aqui. O moto neurônio alfa chegando lá na fibra muscular, tá? É isso que a gente tem. Só um minutinho. Então, beleza. O moto neurônio alfa chegou lá na fibra muscular, acontece o potencial de ação, desencadeia a contração muscular. Vamos, então, sempre lembrar disso, gente. O moto neurônio alfa, ele é o neurônio que nerva as fibras musculares, tá? O corpo do neurônio está localizado junto à medula. Vocês já sabem onde que ele tá localizado, né? Então, lugar que eu não posso esquecer o nome. Corno anterior da medula, tá joia? O axônio, após chegar ao músculo, se divide em ramos colaterais. Então, o axônio, né? Ele se espalha, lembra que ele se espalha ali na membrana com o músculo? E cada ramo colateral inerva algumas fibras musculares. Essa é a unidade motora, tá? Então, gente, é esse aqui, né? O complemento que a gente precisa saber. Que quem chega aqui, esse moto neurônio que chega aqui é o moto neurônio alfa. E aí ele faz essa junção, né? Que é a unidade motora constituída pelo neurônio e as fibras musculares que ele inerva, tá? Então, por exemplo, músculos que requer controle motor fino tem uma razão baixa. Por exemplo, um neurônio pra 10 fibras. Músculos que tem que ter força, potência muscular tem uma razão alta. Um neurônio, por exemplo, pra mil fibras, tá? Agora sim, gente, quando a gente tem a contração muscular, né? A gente começa a contrair uma musculatura. Vamos pensar que a gente vai fazer uma atividade física. A gente começa lá levantando, né? Um determinado peso. E aí a gente vai aumentando esse peso. Então, a gente coloca uma carga maior. Quanto mais carga a gente vai colocando, quanto mais difícil vai ficando o exercício, mais neurônios eu vou ter que ativar e mais fibras musculares eu vou ter que ativar. Então, o que vai acontecer, gente? Isso se chama recrutamento de unidade motora, tá? Refere-se à ativação progressiva de um número crescente de motoneurônios. Então, quando eu vou fazendo uma atividade, ela vai ficando mais difícil. Eu começo ativando menos e eu passo a ativar mais, tá? Claro que se eu ativo mais motoneurônio, eu também ativo mais fibra muscular. Então, essa é uma forma das quais o sistema nervoso central tem para aumentar a força de contração muscular. E o tamanho... O recrutamento é ordenado em sequência e segue o princípio do tamanho. Esse tal desse princípio do tamanho aqui, gente, cai muito em prova. Cai muito em prova de concurso. Então, esse aqui é uma coisa que eu acho que vale a pena destacar desse momento aqui da aula, tá? Esse princípio do tamanho, ele aparece demais nas provas. E esse do princípio do tamanho, gente, ele acontece... Isso aqui que cai, ó, que tá marcado em vermelho. Em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Então, quanto mais carga, por exemplo, se a gente pensar em exercício com peso, né? Atividade com peso. Quanto mais carga a gente for colocando, mais unidades motoras vão sendo recrutadas, mais fibras motoras vão sendo recrutadas. Então, a gente vai tendo esse recrutamento ordenado e sequencial, tá? A gente tem alguns subtipos de unidade motora. Isso aqui eu nunca vi caindo em prova de concurso, gente. Eu só tô falando pra vocês entenderem, mas eu nunca vi caindo realmente, né? Se alguém aqui viu já, depois fala pra gente. Mas as unidades motoras vão ser recrutadas. A tipo S, ela é de resposta lenta, com motoneurônios pequenos, fibra lentas e altamente oxidativas, tipo 1. Já a unidade motor, a FR, ela é rápida e resistente à fadiga. Neurônios maiores e fibras intermediárias do tipo 2A. E o tipo FF é rápido e fadigável. São os maiores neurônios que a gente pode recrutar e vai estimular fibras rápidas do tipo 2X. Essa questão da fibra muscular, isso cai bastante nas provas, tá? Aqui, ó, fibra lenta, né? Fibra 1, 2A e 2X. Isso aqui a gente pode até ver aparecer. Mas em relação a decorar tipo S, tipo FR, tipo FF, nunca vi cair, gente. Então, eu fico assim, deixo mais, né? Como informação pra vocês. E o que diz, então, esse princípio do tamanho, gente? Que, por exemplo, né? Quando a gente pensa aqui numa atividade que tem diferentes níveis de intensidade. Então, numa intensidade leve, né? A gente vai recrutar, vai predominar a fibra do tipo 1, né? Que é aquela dos menores motoneurônios. Quando essa atividade é moderada, aí você já passa a recrutar as fibras 2A e 2X. E quanto mais intensa for essa atividade, mais você vai recrutar as fibras 2X, né? As fibras musculares, que são fibras de potência, tá? E, então, o princípio do tamanho é isso, gente. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber que a gente não ativa todos os motoneurônios e todas as fibras musculares ao mesmo tempo com qualquer esforço que a gente faça. A gente começa ativando os menores e depois a gente vai ativando em ordem crescente. A gente começa com uma contração mais fraca e depois a gente passa pra uma contração mais forte justamente por conta dessa ordem que a gente tem, tá? Dessa ativação, então, dessas fibras musculares cada vez maiores. É isso que vai dizer, né? Diz pra gente esse princípio do tamanho, tá? Pessoal, essa era a parte que a gente tinha pra falar. Eu vou só, né, passar aqui mais um pouquinho e depois eu tiro dúvida. Mas se alguém tiver dúvida, já deixa anotadinho aí no chat que eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? Por quê? Porque dos pontos principais do músculo é isso que a gente falou, né? Então, pra gente relembrar e pra quem chegou agora pra poder frisar bem direitinho, né? O que a gente tem antes da gente começar a fisiologia do sistema nervoso? Do músculo, tá, gente? O que a gente tem que saber? Então, a gente tem que conhecer os filamentos. Filamento de actina, filamento de miosina. É importante a gente conhecer o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático armazena cálcio. É importante a gente conhecer o túbulo T, que o túbulo T faz a transmissão do potencial de ação. É importante a gente conhecer todos os conceitos relacionados à junção neuromuscular. Então, ó, junção neuromuscular, unidade motora, o neurotransmissor da contração muscular é a cetilcolina, tá? Então, tudo isso é o que a gente precisa conhecer, né? Também, a gente precisa conhecer todos os eventos da contração muscular, o passo a passo, né, desses eventos da contração muscular, tudo que vai acontecendo ali. E que quando a gente tem a contração, então, vai ter essa sobreposição dos filamentos de actina e de miosina. Na continuidade aqui, pessoal, a gente só esclareceu o seguinte, que nesse processo, o motoneurônio que ativa essas fibras musculares é o motoneurônio alfa, tá? Então, motoneurônio alfa, vamos guardar aí, é a fibra que ativa todos esses eventos, né? E que nem todas as fibras são recrutadas ao mesmo tempo. Então, a gente costuma, a gente começa a fazer a contração muscular. A tela saiu, gente? A gente começa a fazer a contração muscular com fibras de menor tamanho e a gente termina de fazer a contração muscular com fibras de maior tamanho. Tá joia? Beleza, pessoal. Tchau.